Vai, tira, tira! Vai o Gênio, vai a bola do Gênio! Vai Santiago! Vai André, vai André! Rápido, sobe, sobe! André, André, André! A tela de branca! Sobe André! Sobe André, a tela de branca! Vai André! Bora André! Vamos Marco, vai a bola Marco! Tomar, Tomar, Tomar! Tomar, Tomar! Tomar, Tomar! Tira, tira, tira! André! André! Anderson! Anderson! Diz as teus pesas para subirem! Estou a ficar muito atrás! Baixa, baixa, baixa! Faça, faça, faça! Lança bem, lança bem! Vai, Lucas! Vai! André, Tiago! Faça, faça! Faça, faça! Vamos! Vamos! Vamos!